Não bate em alta nem me abandona Porque o mistério sempre há de pintar por aí Pessoas atam muito mais do que amar Até muito mais difíceis que eu pra você Que eu que dois, que dez, que dez milhões Todos iguais A dignidade do exotérico, sim Se eu sou algo incompreensível Meu Deus é mais Mistério sempre há de pintar por aí Não bate em alta nem me abandona Não, não bate em alta não Nem fica tão apaixonada que lata Que não sabe nada Que morre afogada por mim Não bate em alta nem me abandona Não bate em alta nem me abandona Não bate em alta nem me abandona Não bate em alta nem me abandona